Vocês precisam ver isso que está acontecendo no nosso mundo cripto agora. A gente tinha a nossa cunha ascendente aqui no tempo gráfico semanal, a gente acabou rompendo para baixo essa cunha ascendente, como é um padrão gráfico que ficou por muito tempo se desenvolvendo, a gente teve uma grande movimentação de queda e um grande flush do mercado, levando a um clímax extremo no tempo gráfico de 4 horas, 12 horas, e até o diário entrou em nível de sobrevenda. A gente atingiu um dos RSI mais baixos dos últimos anos no tempo gráfico de 4 horas e formou uma base de preço em R$25,180. Eu não acredito que a gente perca essa base de preço por hora e mesmo que a gente perca essa base de preço, não acredito que a gente tenha muita continuidade de queda a partir daqui devido ao nível de estresse e nível de extremidade que a gente chegou nessa movimentação. Os ursos dominaram totalmente essa movimentação de queda, olha como no tempo gráfico de 4 horas a gente não consegue romper a vela anterior por quase 17 velas consecutivas e agora a gente iniciou um repique buscando por um topo descendente contra o topo anterior. A gente precisa ver pivôs de alta em 1 hora, em 4 horas e por aí vai para ir formando os topos descendentes. A gente tem um nível de suporte muito próximo aqui em R$24,800 e caso a gente tenha um repique nessa movimentação de preço, que seria a melhor coisa para a força compradora, temos que observar para a possibilidade aqui de um topo descendente contra o topo anterior e ver um ombro, cabeça e ombro nessa movimentação que poderia levar a correções de tempos gráficos maiores como o tempo gráfico de 3 meses. E aí o tempo gráfico de 3 meses buscaria para uma base de preço contra a base anterior fazendo o Bitcoin ter ainda mais desvalorizações. Uma coisa que eu estou levando em consideração é o DXY, que é a força do dólar que a gente vem falando nessas últimas movimentações e acabou de atingir novas máximas. E enquanto o DXY estiver forte, a DXY é a força do dólar perante a uma cesta de outras moedas, outras moedas de países. E enquanto o dólar estiver forte, os mercados tendem a ficar fracos. DXY subindo, significa que o mercado americano está caindo e a pressionar também o Bitcoin para baixo. Um ponto positivo é que a gente pode começar a estar vendo padrões aqui que tendem a romper para baixo, como cunhas ascendentes nessa movimentação. E uma vez que esse padrão muito extenso aqui também no tempo gráfico de 4 horas rompa para baixo, a gente vai iniciar correções no DXY aqui no semanal buscando para uma base de preço. E aí temos que ver se essa base de preço vai formar um pivô de alta e DXY vai ficar mais forte ou se a partir daqui a gente tem topo descendente e mais movimentações de queda, o que seria ideal para a força compradora do Bitcoin. Eu estou pegando todo o meu resultado que a gente teve nessas movimentações, eu consegui um ótimo trade diante desse clímax que a gente viu e esse pânico extremo. Eu tinha uma posição de long em Bitcoin que eu fui estopado no início da movimentação de queda e eu tinha uma posição de short em ADA que estava compensando a minha posição de long era uma posição de red que acabei surfando e diante de um pânico extremo, diante de um clímax de volume eu acabei saindo da minha posição de ADA no short e depois peguei uma nova posição de long no Bitcoin aqui embaixo conforme falei com os alunos. Os alunos também conseguiram surfar bastante essa movimentação. Parabéns aos tubarões, o grupo foi muito legal assistir a galera operando junto nessa movimentação de queda e a galera conseguindo surfar isso e às 18h43 eu falei, olha, parece o flush final. Fui estopado de novo, mas vou buscar reentradas, a galera conseguiu surfar junto aí e claro, a movimentação de alta posterior disso pagou a conta. Às 18h48 foi exatamente aqui, às 18h. foi esse candle, de 18h48 foi essa movimentação e o que me disse que seria um flush final foi a velocidade que a gente teve essa movimentação de queda olha só, às 18h40 foi aqui então 18h48 foi exatamente nessa movimentação esse flush com essa grande velocidade e os ursos dominando totalmente e o volume muito forte estopando todo mundo em uma grande queda depois já de ter uma grande queda me disse que esse seria um dos flush finais e a partir daqui a gente estabeleceria uma base de preço para aliviar os RSI que estavam totalmente extremos e a gente conseguiu operar a partir disso. Então é isso que eu estou observando no Bitcoin a dominância do Bitcoin está caindo bastante nessa movimentação, confirmamos um pivô de baixa e temos que observar na dominância do Bitcoin um ponto importante que no tempo gráfico de 6 meses a gente tem, olha, fundo, topo descendente fundo ascendente vamos em busca de um topo descendente contra o topo anterior então vamos ver como que a dominância do Bitcoin vai se comportar a partir de agora e observando no tempo gráfico mensal se a gente vai conseguir estabelecer uma base de preço um fundo ascendente aqui para ter continuidade ou se a partir daqui o Bitcoin já começa a perder força e as altcoins viram o foco novamente para essa movimentação devido a esse pivô de baixa, devido ao clímax foi um dos motivos para eu ter saído do meu short em ADA e a gente nitidamente vê que o repique em ADA está mais forte do que o repique do Bitcoin ADA quase voltando aqui a estaca zero e aí foi nessa queda aqui em algum lugar que eu saí das minhas posições e pensei na reentrada do BTC estou com posições no Bitcoin usando esse último ponto de suporte aqui como ponto de stop esperando que a gente tenha repiques a partir daqui e caso seja estopado vou pensar em reentradas então não se esqueça de esmagar esse like ative o sininho para você ser notificado quando eu fizer novos vídeos muito obrigado por assistir e até a próxima